O meu amor não votou mais pra mim Sem você assim não dá O amor que eu mais amava Foi embora e me deixou Meu beijinho pra que fez isso? Meu coração sempre dou Meu beijinho pra que fez isso? Meu coração sempre dou Meu amor não votou mais pra mim Sem seus carinhos assim não dá Cheguei o meu beijinho aqui pra mim Sem você assim não dá Meu beijinho pra que fez isso? Meu coração sempre dou Meu beijinho pra que fez isso? Meu coração sempre dou Meu coração sempre dou